O dia em que Jesus vier, para deste mundo me recolher, E em sua paz descansarei, e a sua volta amargarei. Como o Redentor, que verei nos céus, julga o Criador do eterno Deus, Mãe divina, Mãe, eu desfrutarei, na eterno herança com Cristo. Recolar a doação dos céus, o saldo da vida do eterno Deus, E do meu saldo, acordarei, para encontrar o glorioso rei. Como o Redentor, que verei nos céus, julga o Criador do eterno Deus, Mãe divina, Mãe, eu desfrutarei, na eterno herança com Cristo, oh Rei. Vou com Jesus, verei encontrar, grandeira, descer, eu me jubilar, Pois transformador, eu serei, na aparição do céu, oh Rei. Como o Redentor, que verei nos céus, julga o Criador do eterno Deus, Mãe divina, amor, eu desfrutarei, na eterno herança com Cristo, oh Rei. Como o Redentor, que verei nos céus, julga o Criador do eterno de quando.